Então, hoje, domingo, 16 de maio de 2021, ficou proclamado o Dudu Day, né rapaziada? O Dudu voltou, agora dá pra acreditar, né? O clube publicou aí nas suas redes sociais, então é verdade, né? Eu, depois de um, sei lá cara, depois de um bom tempo eu passei a levar essas especulações aí, como essas notícias que saem na imprensa, como algo a ser no máximo debatido, mas jamais acreditado, né? Então eu adotei a postura de sempre acreditar no clube, né? Ah, se o Palmeiras tá atrás aí do Castelhanos, já tá tudo certo, só falta assinar, pô, só falta assinar, né? Então falta tudo. E aí já tem lugares aí cravando o jogador no Palmeiras, eu prefiro cravar e acreditar quando ele realmente estiver aqui vestindo a camisa. Como é aí o caso do Dudu, né? O clube anunciou oficialmente a volta dele. E pra ser sincero com vocês, rapaziada, quem acompanha as lives aí, sabe que eu não tava tão otimista, né? Eu achava que, não sei, pra mim tava com cara de que ele ia ficar por lá mesmo, mas eu estava errado. Ainda bem, porque eu sempre torci pela volta dele, eu acho o Dudu um craque. Sempre achei meio absurdo, assim, a torcida pegar no pé dele em alguns momentos, porque sempre foi um cara que se doou, né? Você pode pegar vários jogos onde o Dudu ou não apareceu ou não jogou bem, né? Mas você nunca vai pegar um jogo em que o Dudu foi perna, sabe? Que o Dudu não tentou chamar responsabilidade, não tentou fazer alguma coisa, né? Então ele sempre foi um cara que se doou demais. Mas agora ele volta num time que tá totalmente encaixado, num time que é campeão da Tríplice-Coroa, num time que tá muito bem na Libertadores, num time que tá com ataque funcionando bem, né? Uma dupla de ataque entrosada, um meio atacante que tá crescendo de produção de modo assustador. E agora o Dudu vai precisar, de certa forma, correr aí pra recuperar o seu espaço no time, né? Eu acho que é improvável a gente pensar que o Dudu seja banco nesse time, né? Por mais que o time seja extremamente qualificado, o Dudu é um cara que vem pra... Acho que talvez até pra mudar um pouco o status desse time, né? Porque, como eu falei já em alguns outros vídeos, a força do Palmeiras com o Abel tá no conjunto, né? Sempre esteve no conjunto, tanto que quando o Palmeiras ganha você não consegue falar de um jogador só que jogou bem. Você fala pelo menos de três ou quatro, né? Porque a força aí tá realmente nessa união, tá nesse trabalho em conjunto. Já nos Palmeiras, de tempos atrás, você conseguia várias vezes falar Pô, só o Dudu jogou bem, só o Dudu carregou. No Palmeiras hoje a gente não tem esse jogador com esse status. E talvez eu ache que nem com essa capacidade de ser o cara diferentão, né? Isso eu não tô falando como crítica, eu tô falando que o elenco, ele tem a sua qualidade, Mas é uma qualidade bem nivelada, né? Não tem ninguém que passa muito da média. Pra mim o Dudu é esse cara que passa da média. É o craque, é o diferente, é o cara que você pode dar a bola e ele vai... Alguma coisa boa deve sair, né? Só que isso deve gerar uma dor de cabeça no Abel, né? Uma dor de cabeça boa de como encaixar o Dudu. Porque hoje o Palmeiras joga num 3-5-2, né? É um esquema que, na minha opinião, trouxe um pouquinho mais de equilíbrio. Porque o Palmeiras se defende muito bem nesse esquema. Quando precisa, faz uma linha de 5, né? Como foi o caso aí do Independiente. Fez uma linha de 5, fez uma linha de 4. Se defendeu num 5-4-1, né? E quando ataca, ele tem uma versatilidade no ataque. Que eu acho que encaixa muito com as características dos nossos jogadores, né? O Luiz Adriano sai demais da área pra preparar jogadas. Então não é raro a gente ver o Luiz Adriano mais recuado que o Rony, muitas vezes. O Rony jogando no ataque cresceu a produtividade. Ele participa menos da criação de jogadas. E aparece mais pra finalizar. E tem feito muitos gols. E o Veiga também, ele vem achando seu espaço, né? Porque como são atacantes que se movimentam demais, o Luiz Adriano sai pra preparar jogado. O Rony muitas vezes abre pelos flancos. Então acontece o espaço pra que o Veiga possa aparecer, né? Fora isso, o Veiga, ele tem sido... Eu acho que cada vez mais ele tá se tornando o meia que a gente espera e o meia que a gente precisa, né? Porque além de finalizar muito bem e de ter uma média de gols elevada, tá chamando a responsa nas cobranças de pênalti, tá conduzindo muito mais a bola, tá gostando de sofrer falta, tá gostando de segurar um pouco o jogo quando precisa. Então ele tá crescendo demais. E aí o que a gente faz nesse esquema que tá encaixadinho? Porque olha só, o esquema tá aí na tela. O nosso 3-5-2 é esse. E aí se a gente pensar nas funções que o Dudu pode exercer dentro desse time, ou ele entra no lugar do Veiga como meia atacante. É algo que ele já... Ele fazia em partes, né? Com o Felipão, porque naquele esquema do Felipão, o Scarpa, Dudu e Zé Rafael se alternavam bastante ali na frente, né? Então o Dudu muitas vezes jogava centralizado, mas não era tipo o jogo inteiro, né? Em algumas situações. E ele também... Função de atacante mesmo, de jogar dentro da área, eu acho que eu vi ele fazer com o Cebola quando o Mano Menezes foi demitido. Mas eu acho que são as duas funções cabíveis pra ele dentro desse time, né? Ou ele entra no lugar do Veiga, ou ele entra no lugar do Rony, ou do Luiz Adriano. E aí modificaria a nossa dupla de ataque. Só que nesse momento seria uma injustiça muito grande com esses três jogadores que estão bem, né? Aí tem gente que fala, ah, mas põe o Dudu de ala pela direita. Mas aí com base em que, rapaziada? No que a gente vai pensar, ou no que a gente vai se apoiar pra colocar o Dudu como ala? Porque assim, o ala, ele acaba tendo um pouco mais de liberdade pra subir, porque o time já tem três zagueiros ali bem posicionados e tal, só que ele também tem obrigações defensivas, né? Se a gente for pegar de novo o jogo contra o Independiente, o Marcos Rocha jogou bem no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi do Rocha e do Luan na defesa. Os dois tiraram tudo porque o Independiente jogou pela direita. No segundo tempo foi Vinha e... Aliás, foi Vitor Luiz e Renan que apareceram bem, né? Então eles precisam ter essa versatilidade. Eu acho que o Dudu tem aplicação tática suficiente pra voltar pra marcar, tem disposição, tem pulmão pra isso. Mas eu acho que seria um desperdício, né? E eu não sei se o jogador se adaptaria a essa posição. Então o que eu vejo? Mudança de esquema. Por mais que o Palmeiras está encaixado, pra jogar todos esses caras juntos, a gente precisaria mudar o esquema. Quer dizer, todos não. Alguém vai ter que pagar o pato. Mas eu acho que os três lá da frente não podem pagar esse pato agora, né? Então a gente teria que fazer mudanças. Eu nem sei, pra ser sincero, se o Abel vai querer contar com todos eles pra encaixar o Dudu. Eu não sei o que o Abel vai fazer. A gente tá aqui só levantando possibilidades. Então dentro dessas possibilidades, um outro esquema que eu acho que o Palmeiras poderia fazer, que respeita esse equilíbrio de três zagueiros, tanto pra atacar quanto pra defender, seria um 3-4-3. Beleza? A gente manteria a zaga, faria uma linha de 4 no meio campo, e aí eu tô tirando o PK e deixando o Danilo. Certo? Porque eu acredito que o Danilo tenha mais dinâmica, tenha mais pulmão pra correr atrás dos adversários. ele me parece um pouco melhor marcador do que o PK, apesar de perder na finalização, né? O PK é muito mais finalizador. Mas enfim, são escolhas, né? Eu escolhi o Danilo e aí eu recuaria o Veiga pra ele jogar meio como um segundo volante. Ah, mas por que que o Veiga como segundo volante acha que daria certo? Ele vai marcar, não sei o quê? Rapaziada, eu acho que ele pode se adaptar, né? Contra o Independiente de novo. Eu vi ele jogar no meio dessa linha de 4, e o que que ele fazia? Pegava a bola e carregava. Aliás, foi um dos poucos que tentou fazer isso. Então o Veiga chegaria mais de trás. Com certeza ele perderia a sua presença ofensiva, talvez reduziria o número de gols, mas eu acho que seria possível que ele jogasse dessa forma, tá? Então, de novo, rapaziada, eu tô fazendo um exercício pra que Rony, Luiz Adriano e Veiga permaneçam no time, tá? É claro que a gente poderia tirar o Veiga, colocar o PK e jogar com o Danilo e o PK. Não tem problema nenhum. Mas, de novo, a proposta do vídeo é essa. Como armar o time sem perder Rony, Dudu, desculpa, Rony, Luiz Adriano e Veiga, tá? Então aí na esquerda eu vinha, faria a função de meia esquerda. Na meia direita eu tirei o Marcos Rocha, porque aí eu acho que a gente precisaria das características do menino. O menino já jogou aberto pela direita, já jogou como lateral direita, já jogou até como ponta direita no Palmeiras. Então por fazer todo esse corredor, eu acho que ele seria um pouco mais versátil que o Marcos Rocha. Então o menino faria a meia direita. E ali na frente, Dudu pela esquerda, Rony pela direita, Luiz Adriano centralizado. Dessa forma, eu acho que a gente acaba... Eu acho que todo esquema tem os seus prós e contras. O pró desse é ter o Dudu aberto pela esquerda, como ele gosta de jogar. Poderia inverter com o Rony, sem problema nenhum, mas ele jogaria ali no seu... Onde ele se consolidou no Palmeiras. Só que o Rony voltaria para a ponta. Ele deixaria de estar tão próximo da área e ele teria que preparar jogadas. Ele teria que tentar o drible ali no 1x1. Ele teria que dar mais assistências para o Luiz Adriano. E atualmente o que acontece é o contrário. É o Luiz Adriano que vem dando mais assistências para o Rony. E o Luiz Adriano ficaria centralizado. Eu acho o Luiz Adriano um fazedor de gols. Eu acho o Luiz Adriano um ótimo jogador, mas ele não é um centro-avantão nato. Mas nesse esquema ele jogaria mais fixo, mais preso aí. É o que eu falei. Cada esquema tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Outra alteração. A gente poderia voltar para um 4-3-3. Dessa forma Danilo e PK voltariam para a nossa volância. Eu acho que seria um crime tirar o Renan da zaga. Então a zaga seria Gomes e Luan. Desculpa, Gomes e Renan. E aí eu acho que para a lateral está aí o Rocha, está beleza. O Vinha está beleza também. E aí o ataque se manteria igual com esse trio de ataque. E aí esse 4-3-3 ele poderia virar um 4-2-3-1. Certo? Então precisando aí variar esse esquema durante a partida seria possível. E aí o último, mas não menos importante e talvez o meu preferido 4-4-2. Então com duas linhas de 4 você marca melhor aí ao estilo dos times argentinos e a gente também não perderia a nossa dupla de ataque. Porque Luiz Adriano e Rony poderiam jogar lado a lado. O Veiga poderia ter mais liberdade para encostar ali, né? Avançar para jogar naquele espaço logo atrás dos atacantes onde ele está jogando hoje no 3-5-2. E você teria o Dudu pela esquerda e ainda abriria espaço aí para Wesley, Verón ou qualquer, o Breno Lopes aí qualquer até para o Gabriel Menino, né? Mas qualquer outro jogador de velocidade de drible que aí eu acho que seria a melhor, né? Então eu coloquei o Wesley nesse esquema. Ah, mas o Wesley está jogando mal. Calma, rapaziada. Todo jogador oscila. É normal. O Wesley é um jogador muito bom de bola que estava jogando na ponta e agora ele está tendo que se adaptar a jogar no ataque ao lado do William Bigode. A adaptação leva tempo e a oscilação é normal. O Wesley é muito longe de ser um jogador descartável, tá? Então nesse esquema ele voltaria a jogar aberto correndo para cima do adversário levando vantagem no 1x1 e eu acho que, cara, de um lado o Dudu do outro o Wesley e um ataque com o Luiz Adriano e Rony seria um time extremamente perigoso seria um time extremamente respeitado. Então eu acho que essa é uma dorzinha de cabeça muito boa para ele pensar, né? Porque é que treinador que não gostaria de contar com o Dudu, né? Eu acho que o Dudu seria titular em todos os times do Brasil, tá? Todos. Sem exceção. Acho que até no Flamengo se ele tivesse ao expor do Rogério Ceni o Rogério Ceni arrumaria um esquema para que o Dudu jogasse porque é um cara que dá assistências é um cara que faz gol é um cara que se entrega é um cara foda então Bachola bem-vindo de volta nesse domingo que a gente tem um derby a possibilidade de avançar a final do Campeonato Paulista vencendo nossos rivais a gente já começa o dia muito bem espero que a noite a gente possa comemorar de fato a chegada do Dudu com mais uma vitória em cima do Corinthians quem sabe uma goleada porque não seria muito bom bom agora eu quero saber de você deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo como você acha que o Dudu tem que jogar o que você acha que o Abel pode fazer porque eu tô curioso para saber a sua opinião beleza e mais tarde tamo aí para assistir o derby é nóis valeu abraço